O Campo Morão saiu na frente da Ema nesse escanteio cobrado por Tales e gol de Seubach, 1x0. Depois, jogada trabalhada, Tales para Juninho e assistência para Mazeto fazer 2x0 o Campo Morão. No segundo tempo, reação da Ema, Biro, depois da caneta em Tales, mandou no canto de François, 2x1. Nos minutos finais, cobrando tiro livre, Biro, de novo, deixou tudo igual. A Ema de Mariópolis, 2x0, Campo Morão, 2x0.